Música Governo e obrigação onde muda vendedor de veículos no motorizado de sida e espaço público. Música Secretário de Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana Ramuto Copolícia Esquadra Posto Dom Aleixo no Serviço Guarda Município de Lí. Sexta semana muda vendedor de veículos no motorizado de sida e atividade de negócio e a área tacitolo. Secretário de Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana Zermano Santa Brita Satetem Serviço Nebe Governo Halonei baseia na Decreto-Lei Número Tolunulo Restintolo Bararijon Ruaualo Artigo Lima Alina F nebebando atual a instalação que construiu uma e a fato em público, mas que o Estatuto Provisório. O mercado já saiu, mas baseia no espaço nebe, mas que foi o Dallaruana. Primeiro foi a fula em agosto, de 23 de agosto, então foi o prazo fula ainda, de 23 de setembro. Tem que sair o se arrumar, porque tem nem para espaço público, né? É muito tudo que ele usa. Mas depois, lá cumpre, então falta a notificação no segundo, por 15 dias. Hoje, lhe eu tenho 15 dias. Então, a precária naquela coisa seja um obrigatório para o Seãet estarmos juntos. Sem chance de postar, desde nada, em torno a gente, mas que eu40amente, porque isso mesmo está lindo. E talvez nem Writeine enganam para famação. E zona de armazenero, depois, uma mão até af Roya Sahada, que temoccupado nesse domínio, para depois a população não vinha a�� IBA, se um cidadão não vinha aしまá se fosse a força, dispute comissa independentes. o número de telefone está com a carreta. Hoje, o serviço organiza a cidade de Larané, eles não estão lá. Hoje, o foco é com a carreta, tem a maluco para a questão, mas ainda não é o fato público. Quando ela cumpre, ainda não faz. O obriga tem que sair de fato. Tem que cumprir. Lá é a população, lá é a cidade onde ela cumpre, lei é a ordem. O presidente vendedor veículos no motorizada, Carlos Castiano da Silva, se está pronto para cooperar o governo ou muda o que se faz ou faz o armazém empresa de Ida-Ida-Nian. O deputado Raquel era o parlamento, mas o membro do governo tem que subir a alocação, tem que ter a responsabilidade de nós. Também, o raio é o sacrifício. Lá a cidade, o parlamento, tem que cumprir. Não é que a polícia, o comando, não é que a gente não é a contradição, não é que a gente não executa a ordem, a lei é a ordem. Se executa a lei é a ordem. Já foi em cima o poste e já loram Ida-Fulanzuíno, o governo já foi a cidade de Ili, não foi antes nem desorganizado. Laura Xavier Lamberto da Silva, GMN.